Sabe aquele futuro que a gente via em filmes e somente em cidades ultramodernas como Tóquio? Ele chegou a São Paulo com a Vitacom. Conheça o OnePod. Cabines que você aluga por hora ou período. Bom dia! Bem-vindo ao OnePod. Uma inovação cheia de praticidade que pode mudar a rotina de muitas pessoas. A estrutura oferece conveniências como o Grab & Go e espaço de co-working. E as reservas são feitas 100% online, com total segurança e sem nenhuma burocracia. Veja como é fácil! Entre no site onpod.com.br, escolha o período e veja a disponibilidade. Depois, é só fazer o pagamento e confirmar sua reserva. Em seguida, será enviado um e-mail de confirmação com as instruções para você aproveitar o seu momento off. E aí você pode curtir a sua experiência aqui no OnePod. OnePod, momento off para quem leva a vida on.